I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile A hard speed to the city street Gente, hoje eu vou estar com vocês fazendo um fígado de boi Meu celular não tá muito bom porque ele tá carregando aqui e tá sem a luz, sabe? Mas eu vou gravar assim mesmo, gente Que eu vou fazer aqui pra janta Gente, eu vou explicar pra vocês como que faz pra tirar aquele cheiro forte que fica no fígado Então você corta os bifes de fígado e coloca leite E deixa de moio por uns 20 minutos E é isso, gente Deixa ele de moio aqui, mexe assim, ó E deixa ele de moio O leite serve pra tirar o cheiro do fígado, né? E pra amaciar o fígado Então agora eu vou deixar aqui pros 20 minutos Daí eu volto com vocês Aí eu espero que até lá meu celular carregou um pouco Pra ficar melhor, mais pra vocês E é isso, gente Então, minha gente Já deu os 20 minutos aqui, gente Eu vou estar escorrendo esse leite, ó Não vou lavar, vou deixar assim E vou estar temperando, gente Aí eu vou escorrer aqui, ó Aí, minha gente Eu já escorri lá o leite, né? Agora eu vou pôr o sal aqui, gente Vou temperar aqui meus temperos que eu tenho Vou pôr alho, gente Eu gosto de pôr Aí a cebola eu vou deixar pra quando estiver fritando E aqui eu vou pôr essa pimenta calabrissa, gente Eu acho que é isso que fala Tá bom, né? E agora eu vou pôr fritar Aí, minha gente Eu temperei, ficou assim, né? Daí aqui no fogo eu vou estar pôr no óleo Né, gente? Não vou pôr muito pouco pouco Né? Assim Aí se precisar eu coloco mais E daí agora eu vou estar colocando aqui o meu fígado E daí, a gente Agora é só esperar, né? Daí assim que estiver bom Eu volto com vocês Eu vou colocar a cebola também, né, gente? Olha só como que ele ficou maciozinho, minha gente Não tá com aquele cheiro forte Aí, gente Coloquei a cebolinha aqui Agora vou esperar dar uma pré-fritada E vou colocar farol Minha gente Aí ficou assim, olha só Com arrozinho e feijão Fica delicioso Eu coloquei a farofa aqui, ó Ele ficou bem molinho, ó Bem macio, bem cheiroso, gente Não fica aquele cheiro forte Olha só Tu viu como que tá De fígado Uma delícia, gente A cebolinha tá aqui, ó Fritou Ficou muito bom, gente Esse daqui com feijãozinho e arroz Cai muito bem, gente E é isso Olha aí, minha gente Cortei aqui pra vocês Verem como que fica Olha só Bem gostoso Bem macio Bem suculento Olha só E agora eu vou estar comendo aqui Né, minha gente E é isso, gente O vídeo de hoje foi esse Obrigada por assistir Que Deus abençoe E até o próximo Tchau, gente linda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau